A gente começa a nossa edição registrando que Mossoró tem números altos aí de doenças como dengue, zika e chikungunha. Por essa razão, nos próximos dias o carro fumacê voltará a circular. A reunião realizada na última quarta-feira confirma a circulação do carro fumacê em bairros de Mossoró, começando pelo Alto São Manuel. A operação de combate às arboviroses terá início na próxima segunda-feira, dia 21. Para isso, o município e o estado precisaram firmar uma parceria. Nós concluímos a reunião junto com o apoio da Secretaria Estadual, os representantes da equipe técnica da UBV. Também tivemos os representantes da MEP, que são os apicultores da criação de abelhas aqui, que representam os apicultores aqui na cidade de Mossoró. Também toda a equipe técnica da Vigilância em Saúde, juntos, para a gente montar um cronograma, uma logística, para que não haja nenhum dano ao ambiente na questão de onde o carro fumacê vier a circular, onde tiver os criadores de abelhas, para não ter nenhum dano. Nas últimas semanas, noticiamos uma alerta das autoridades de saúde sobre a epidemia provocada pelas arboviroses aqui em Mossoró. Diante disso, todos os bairros serão percorridos pelo carro fumacê, obedecendo uma programação de até quatro ciclos. Vamos montar uma logística também com os agentes de endemias para combater as arboviroses, casa a casa. Vamos fazer também alguns bloqueios, que haver necessário, alguns pontos estratégicos, junto para tentar a gente diminuir. Vamos fazer ciclos em cada bairro.